A cerimônia para comemorar o centenário da cidade começou no coreto Calé de Cury. A orquestra da Casa da Cultura executou o hino de Guaxupé. O prefeito destacou a perspectiva de progresso para o município que completa um século de história. A mensagem que a gente deixa é de muito otimismo, de muita fé, de muita esperança num futuro glorioso para a nossa cidade. O desfile passou pela Avenida Conde Ribeiro do Vale com a proposta de contar os 100 anos de Guaxupé. Cerca de 1.200 pessoas estavam envolvidas na apresentação. Nós pensamos em retratar a história de Guaxupé, desde quando era no início até onde chegou hoje com a educação. As balizas mostraram sua elasticidade e sincronismo. Em seguida, a fanfarra com 100 crianças em idade escolar. O trabalho é muito intenso, chega até a ser exaustivo, mas tem que ser assim. Se não for assim, não sai nada do jeito que tem que sair. Para mostrar o início da história, antes da chegada dos primeiros habitantes, crianças mostraram a fauna regional. Os quilombos existentes na região também foram representados. E como o nome Guaxupé significa caminho das abelhas, não poderiam faltar abelhas de todos os tamanhos. Abelhas que acordam a pé, o fazendeiro produtor de café. A chegada da ferrovia mojiana, que trouxe desenvolvimento em muitos imigrantes para Guaxupé, também foi lembrada. Trabalhadores rurais que se dedicam à cultura do café também passaram pela avenida. Destaque para a educação, considerada a base de um povo. E falando de educação, homenagem aos escritores de Guaxupé. Homenagem também aos atletas e esportistas destes 100 anos de história. A riqueza das manifestações culturais também foi representada no desfile, como as pastorinhas e as folias de reis. Quem assistiu a história contada através do desfile na avenida, gostou, se emocionou e lembrou dos anos marcantes ao longo de exatamente um século. Achei maravilhoso e para mim uma emoção grande, porque eu estava nessa avenida no cinquentenário de Guaxupé. Muito bonito, tudo organizadinho, nada reclamar.